Fala galera, beleza? Pessoal, fiz esse vídeo aqui de como ter até 10 contas do Instagram há um tempo atrás e agora surgiu uma pergunta aqui, estão me perguntando como excluir uma conta da sua lista de contas aqui do Instagram. Ela perguntou aqui, queria tirar algumas, no caso ela com certeza tem mais contas para adicionar novas, mas já coloquei sair, cancelei conta e não saiu do rolo das contas. Bom, eu vou fazer o procedimento aqui de como excluir e que de fato é o que eu faço aqui e funciona legal. Vamos ver se atende aí, tá? Essa expectativa aí. Como excluir uma conta do Instagram da lista de contas que já estão conectadas. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no Instagram, deixa eu voltar aqui. Aqui eu estou no Instagram que a gente cuida, certo? Tá. Aí vamos supor que eu quero, deixa eu ver aqui as contas que eu tenho, né? Ó, você clica aqui em cima para ter acesso à sua lista. Aqui eu tenho uma lista de contas, certo? No caso, ela quer excluir uma dessas contas para no caso colocar uma outra, ok? Seria isso, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos supor que eu quero excluir, vamos lá, essa aqui ó. Então eu vou entrar nela, vou clicar, entrar na conta, certo? Deixa eu fechar aqui que isso aqui está dando um... para ver se isso melhora aqui. Tá, ó, eu entrei aqui na conta, entrei aqui na conta, certo? Agora eu vou excluir ela. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, cliquei aqui nos três pontinhos e aqui eu... Ó, vou voltar. Vou voltar aqui, ó. Ó. Espera aí, deixa eu sair esse... Esse ao vivo, ó. Cliquei aqui nos três pontinhos, ó. Tá vendo? Entrou aqui nessas opções. Espera aí que eu vou tentar melhorar o foco para vocês aí. Entrou aqui nas opções, você vem em configurações. Configurações. Aí aqui, ó, você vai rolando aqui, ó. Vai rolando. Aqui tem algumas opções em azul, tá vendo? Acredito que no seu vai estar assim também, ó. Você vai até o final e aqui, ó, tá. Desconectar S7 eventos, ok? Então é aqui que você vai tirar essa conta, né? Para de repente você abrir espaço aí para uma nova conta, certo? Então, ó, eu vou colocar desconectar, ó. Sair do Instagram, aí ele pergunta, né? Lembrar minhas informações de login? Eu vou deixar aqui sim porque pode ser que eu queira conectar nessa conta no futuro, tá? Então, vamos lá. Aí eu vou colocar sair. Ó, saindo. Pronto. Aí ele voltou para uma outra conta que eu estava anteriormente porque aquela conta foi desconectada, certo? Agora vamos lá. Agora se eu clicar aqui, ó, como foi o que ela falou que não sumiu. Ó, aquela conta já não está mais aqui. Então, o procedimento é esse, tá? Se caso, né, o caso dela aí. Eu vou até lembrar, deixa eu ver aqui o nome dela que eu até esqueci aqui. Viu, Natália? Se no caso o teu não sumiu daqui, então é algum erro do aplicativo, tá? Aí você precisa de repente dar uma atualizada ou... Ou de repente você precisa desinstalar e instalar novamente, não sei. Mas pode ser erro no aplicativo, tá bom? Porque aqui, ó, você viu, ó, já sumiu aquela conta aqui, né, ó, a conta que eu acabei de sair, tá? Agora, se eu quiser entrar nela novamente, como eu deixei salvo, ó, eu vou clicar aqui, ó, adicionar conta. Aí ele fala, entrar em conta existente. Ó, tá vendo, ó, já está aqui, ó, porque está salvo, entendeu? Então, eu entro novamente nessa conta. Ou se eu fosse entrar em outra, eu colocaria nova conta e colocaria aí a senha e, enfim, né, os dados de entrada, ok? Galera, então é isso, tá? Então, eu creio aí que vai ajudar aí quem está com essa dificuldade ou tem essa dúvida, beleza? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente tenta ajudar vocês aí, beleza? Valeu! Tchau, tchau!